Pessoal, a CDE demonstrou preocupação com os retrocessos do Brasil no combate à corrupção e isso tem sido um entrave para o nosso ingresso nesse grupo econômico tão importante para o nosso país e para a geopolítica. Bom, vamos lá. A primeira preocupação que eles levantaram foi a extinção do COAF por parte de medida provisória do governo de Jair Bolsonaro. Eu apresentei emenda ao relatório do relator da medida provisória na comissão mista para que o COAF esteja blindado, mesmo no Banco Central, ele esteja blindado de indicações políticas de fora da carreira. Então precisa ser alguém da Polícia Federal ou da Receita, alguém que já esteja trabalhando nos órgãos de fiscalização e controle da administração. Isso pode trazer segurança para a próxima vez que a OCDE vier aqui fazer uma vistoria e entender como está funcionando o COAF ou o UIF, a Unidade de Inteligência Financeira, que deve ser o novo órgão criado e submetido ao Banco Central e isso deve servir para blindar e garantir que a gente não tem esse entrave para ingressar na OCDE. Esse é o primeiro ponto, mas claro, o relatório precisa ser aprovado. O outro ponto é em relação à lei do abuso de autoridade. A OCDE argumentou que a lei está muito subjetiva, que dá critérios para a interpretação e vocês devem lembrar que eu discursei em plenário e que eu trabalhei arduamente para tirar aquela expressão do mero capricho. O problema começa no ou. Ou por mero capricho. Eu desafio qualquer parlamentar a me demonstrar onde no Código Penal, no Código de Processo Penal, na doutrina ou na jurisprudência existe a definição de mero capricho. É um conceito que simplesmente não existe. É uma aberração jurídica que foi aprovada ontem nesta casa. E foi exatamente essa expressão que foi criticada pela OCDE. Mero capricho é uma expressão que não significa nada e por não significar nada pode significar qualquer coisa. E isso, por uma norma que é de direito penal, que é um crime que basicamente tira sua liberdade, é extremamente grave e pode ser utilizado de maneira injusta e pode acabar na condenação de quem está simplesmente executando o seu trabalho. Isso não foi aprovado pelo Congresso Nacional e não foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. Apresentei projeto para corrigir essa expressão e busco o apoio dos líderes do presidente da Câmara e do presidente da República para que esse projeto seja aprovado e a gente também acabe com esse segundo entrave para a entrada do Brasil na OCDE. Realmente é um ponto que alertei, fiz o projeto e agora preciso do apoio do Congresso Nacional e de todos vocês para pressionar os parlamentares, o presidente da Câmara e o presidente da República para a gente pautar esse texto em regime de urgência, votar logo e facilitar a nossa entrada na OCDE. Diferente do que foi noticiado, os Estados Unidos não tiraram o nosso apoio para o ingresso na OCDE, apenas demonstraram preocupações como essas que eu coloquei da fiscalização e do controle, do COAF e também em relação à lei de abuso de autoridade e esses pontos podem ser corrigidos e a gente consegue corrigir o mais rápido possível com o trabalho do presidente da República e do Congresso Nacional, só que isso precisa ser feito, precisa ter pressão. Os Estados Unidos consideram que nós devemos estar mais preparados, mais bem estruturados, principalmente com essas instituições de fiscalização e controle, antes de entrar para o OCDE e é justamente nesse trabalho que eu preciso de ajuda de vocês. Legenda Adriana Zanotto